Ai, ai, san sexe, só nem puli teこと a cair Tchou, na pingue da cê-fuku, da fruits teこと a nai Pum, da marchan, e a cha-cha, son tu kiachan Lilis, yo, asef, asef, no chan numa mientras Não sei por onde começar mais Não sei se consigo viver mais Mas se tudo que eu escrevo é sentimentos, tá doendo muito lá dentro E vocês tão falando que é talento Cês tão cansado de ouvir o meu tormento, eu não consigo suportar, por isso eu lamento O som traz mais outra dose Olho pra trás e vejo tudo que eu construí Olho pra trás e me pergunto como eu destruí Todas as chances que eu tive de mudar eu fracassei Todos os medos que eu tinha ainda não superei A garota que eu amava eu magoei Não sei porque eu tô misturando a letra com o amor Acho que é porque em ambas as partes tem me tornado quem é a pessoa que eu sou Eu só quero uma arma pra tirar Uma lâmina pra cortar Ou alguém pra conversar A sacada é muito alta Por favor, alguém me ajuda Eu não quero me julgar Então me mande uma mensagem perguntando se eu tô bem Eu juro que dessa vez eu não vou mentir Eu tô precisando conversar com ti Eu tô precisando às vezes abafar pra ti Pra ver se eu me sinto bem Então por favor atenda quando eu ligar Às três da manhã chorando e se lamentando Porque em tudo que eu faço eu tenho que falhar Eu só quero uma arma pra tirar Uma lâmina pra cortar Ou alguém pra conversar A sacada é muito alta Por favor, alguém me ajuda Eu não quero me julgar Eu só fiz essa letra Porque estou perturbado demais E não tenho ninguém pra conversar Eu só fiz essa letra Porque estou perturbado demais E não tenho ninguém pra conversar Eu só fiz essa letra Eu só fiz essa letra Eu só fiz essa letra Obrigado.